Ha 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 Ah Janta Ui Obrigado a sua excelência Ah Yo Vivo dois sonhos Yo Aqui é a realidade Yeah Eu vivo a realidade Lucho Arena Na casa Minha vida é um boda Vou apanhar uma bebedeira Hoje a noite é minha Pois aqui ninguém me tira Minha vida é um boda Vou apanhar uma bebedeira Hoje a noite é minha Pois aqui ninguém me tira Minha vida é um boda Vou apanhar uma bebedeira Hoje a noite é minha Pois aqui ninguém me tira Minha vida é um boda Vou apanhar uma bebedeira jeito que eu quero, eu amo o que eu faço, meu amor é verdadeiro Me vês de ignorante e é que as vezes eu sou sincero Nunca fui do Ghana mas em grana tenho gana Vivo a minha vida e com ela to se bem, não me importo com os problemas porque ela sempre tem, roupa dama preocupada bro, to a te dizer Hoje eu tenho boda confirmado, vou dormir puhado por coincidência, não é distante, é mesmo aqui de lado Não me importo o que tiver, se for alto eu vou beber Me disseste eu bebo muito, mesmo assim não quer saber Me disseste eu bebo muito, mesmo assim não quer saber Minha vida é um boda, vou apanhar uma bebedeira Hoje a noite é minha, pois aqui ninguém me tira Minha vida é um boda, vou apanhar uma bebedeira Hoje a noite é minha, pois aqui ninguém me tira Minha vida é um boda, vou apanhar uma bebedeira Hoje a noite é minha, pois aqui ninguém me tira Minha vida é um boda, vou apanhar uma bebedeira Hoje a noite é minha, pois aqui ninguém me tira As vezes eu me sinto que algo aqui está a me faltar E olho no futuro, juro que eu não vou parar Hoje aqui, nem pra lá, deixa assim, deixa lá Vem na roda, vem dançar, porque aqui é só de lá Ninguém para, ninguém para, tudo aqui fica entre nós Hoje a noite é muito nossa, eu e tu, só nós a sós Tudo fica mais bonito, como isso é tão lindo Eis a coisa mais certa, minha predileta Minha vida é um boda, vou apanhar uma bebedeira Hoje a noite é minha, pois aqui ninguém me tira Minha vida é um boda, vou apanhar uma bebedeira Hoje a noite é minha, pois aqui ninguém me tira Minha vida é um boda, vou apanhar uma bebedeira Hoje a noite é minha, pois aqui ninguém me tira Minha vida é um boda, vou apanhar uma bebedeira Hoje a noite é minha, pois aqui ninguém me tira Direitamente os suburbos da Ucrânia O velho oeste, aka Ivano Franca Vou ligar para todos os niggas, os mais castados Para saber da bebedeira cidade, nesses lados Ai o Peter Pan Bruno Veidade Ai o meu niggas, quem vi Eu, 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 eu 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 Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu